Então, menina, eu tava conversando com uma amiga minha, sabe? Tô até que pensando, assim, coisa interessante, mais da conta. Cada um tem o seu serviço, né? Na vida. E o serviço dela, durante muito tempo, muito tempo mesmo, ela trabalhou de executada. Sabe aquelas coisas que trabalha todo dia? De terno, gravado, tira aquelas fotos assim, ó. Então, era isso aí. Isso que ela fazia, menina. Ela tava até me explicando que tem, tipo assim, precisa, assim, contindo, tem também de, só de serviço, sabe? É aquele lindinho, sabe? Você bota essa foto lá, tem que ser assim, né? Fota assim. E você tem que ser master tudo, master, um monte de coisa que você tem que escrever que você fez. Se você não fez, você escreve também. As pessoas vão lá e procuram você. Aí, quando acha você lá, contrata o seu serviço. É de lá mesmo, menina. É um negócio interessante demais. Eu, como sou mulher de Marcantão, não preciso ficar procurando serviço em lugar nenhum, botar foto em lugar nenhum. Tem lindinho nenhum pra mim, não. Nem que tá escrevendo, procurando, botando pregado nos lugares, tudo que eu fiz, não, sabe? Porque as manias, né, que o povo tem, prega tudo na parede, assim, né? Escrito lá que fez isso, fez isso, fez isso. O negócio, é um negócio muito moderno, né? Esse negócio de falar que serviço que você faz e, assim, botar um negócio grande, né? Foto, tudo bonito, assim. Bota aquele negócio aqui, já viu? Bota aquele telefone misturado aqui, assim, ó. Aí, você tira a foto, assim, ó. Né? É, é porque aí é chique, aí significa que você põe esse negócio aqui, ó. Significa que você foi falar pra um monte de gente. Aí, você põe aquele negócio assim e ela falta assim, ó. Aí, é porque assim, é importante demais dar conta. É a que me contou. É, ela é executada, ó. Tempão que ela é. Uhum. E aí, você põe aquele negócio aqui, ó. 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 E aí, você põe aquele negócio aqui, ó.